E aí galeninha de cowboy, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Tá todo mundo se prevenindo? Tá todo mundo em casa? Que é muito importante nesse momento ficarmos em casa, fiquem em casa, por favor! Hoje estou aqui pra fazer um unboxing da Black Friday, da Black Friday não, pra que eu falei unboxing da Black Friday? Não sei, eu acho que automaticamente meu cérebro ele coloca a Amazon Black Friday, poderia ser um unboxing da Black Friday Seria muito bom, quem sabe, né, final de ano aí teremos um unboxing, não sei Mas eu fiz umas comprinhas na Amazon, porque tinha uns livros que eu queria que estava um preço não barato, mas estava um preço ok E aí eu falei, ah, vou comprar, né, que eu também mereço, também sou filho de Deus, também mereço uns presentinhos Porque não tem nada melhor do que nós nos presentearmos, não é mesmo? Já que estamos aí na luta todos os dias nesse Brasil brasileiro, vou fazer com vocês aqui o unboxing da Amazon Na verdade já faz um tempinho que chegou essa caixa, mas eu tava enrolando pra fazer esse unboxing pra vocês Mas agora chegou o momento e eu nem lembro quais são os livros Eu sei que tem dois livros do Stephen King, foi por isso que me motivou a fazer essa compra Sabe que a gente tá num projeto de Stephen King nesse canal Preciso comprar mais livros do Stephen, então os livros que eu tô encontrando num preço ok Estou comprando, então vamos logo fazer esse unboxing Já abri a caixinha da Felicidade, eu vou puxar aqui, a gente vai ver junto Quais são os livros, quais são os livros que eu comprei Aqui é o papel Papel? Papel! Papelcito Já peguei aqui um Stephen King, que é Outsider Eu acabei comprando porque ele tava por 30 reais E eu falei, mano, Outsider por 30 reais, esse livro é sempre 50, 60 reais Vou ter que comprar e acabei comprando A gente tem que aproveitar as promoções que Deus nos possibilita em alguns momentos da nossa vida Na verdade eu achava que Outsider tinha alguma coisa a ver com o Upside On Mas tipo, agora que eu percebi que tipo, não tem nada a ver Mas aqui vai ser uma investigação de Stephen King, gosto Então o corpo de um menino de 12 anos foi encontrado, mentalmente assassinado Ele estava abandonado em um parque Vai começar a investigação sobre quem matou brutalmente essa criança E essa história vai virar uma montanha russa Então já quero, já preciso, já necessito deste livro E Stephen King aí por 30 reais, precisei comprar, fala sério Aí também outro livro do Stephen King que estava por 30 reais, que é o Anne Eu acho que ele não é livro, né? Ele é tipo uma HQ E é da Marvel Ai gente, queria muito Aí eu falei, agora é o meu momento Brasil, eu preciso E olha que coisa mais linda, gente Para pra eu pensar numa HQ dessa Não consigo Eu não vejo a hora Essa HQ, ele é uma adaptação de um conto do Stephen King, muito famosa Fala sobre um transtorno obsessivo compulsivo, que seria o TOC E também será sobre investigação Então eu já quero, já preciso, já necessito Eu tenho muita investigação aqui de Stephen King para eu poder ler E estava por 30 reais, resolvi aproveitar também Porque ela está sempre cara Eu não sei se em algum momento a gente esteve mais barata Mas eu não vi essa promoção acontecer Então não deixei passar essa Como vocês sabem, eu amo um bom livro de poema E eu adoro poema Faz tempo que eu não leio poemas Então eu falei, preciso de poemas na minha estante Porque todos os livros de poemas eu já li O que eu tinha aqui na minha estante Então eu falei, preciso, necessito de poemas na minha estante E acabei comprando esses cruéis demais Para serem lidos rapidamente Onde Dorme o Amor Estava por 12 reais Sim, acreditem, pasmem Estava por 12 reais E eu falei, agora é o meu momento Brasil E está lindo completamente A gente tem poemas incríveis também, é todo ilustrado Os poemas vão falar sobre o amor, o perdão e a cura Então não tem nada melhor Eu amo, você sabe demais Eu amo demais esse tema E não poderia deixar de fazer essa compra Que estava baratíssimo Eu acabei comprando também um livro Que já faz muito tempo que eu estava querendo Mas esse livro ele estava caro Mas eu paguei, acho que foi 15 reais Se eu não me engano, nesse livro Que é Chorar de Alegria Das autoras Lorena Pimenta, Carol Stewart Da Gaio, Jessica Barros e Maísa Muniz Aí esses poemas são para pessoas que sentem demais Pessoas muito intensas em relação aos seus sentimentos E se tem uma pessoa que é muito intensa nos sentimentos A pessoa se chama Gaps Que sou eu mesma, no caso Me identifiquei super Falei, preciso muito desses poemas Esses poemas vão falar sobre amor próprio Quem já superou amores insuperáveis Já se decepcionou centenas de vezes Mas que não deixou de acreditar no quanto a vida pode ser extraordinária Então eu falei, mano, não tem um livro que seja esse de poemas Então preciso, necessito e quero muito ler E eu posso fazer um vídeo para vocês, o que vocês acham Porque vocês sabem que eu amo os poemas E amo dar edificações de poemas incríveis para vocês E por último, mas não menos importante O livro que eu também já estava querendo há muito tempo Também é de poemas Que é de uma autora que eu gosto Eu tenho todos os livros de poemas já lançados dela E agora tenho o mais recente Que é A Voz da Sereia Volta nesse livro Que é da Amanda Lovelace Queria muito esse livro Assim que saiu eu já estava querendo Mas ele estava sempre caro Tem que comprar na Black Friday Só que estava um preço salgado Até na Black Friday eu lembro que estava Um dos meus livros de poemas favoritos Que é A Bruxa Não Vai Para Fogueira Neste livro E eu gosto muito que é da mesma autora Eles não terão escolha a não ser ouvir o seu canto Esses poemas, eles voltarão Não para os contos da Pequena Sereia Mas do quanto tentaram nos calar E mais a gente deu a volta por si Mas o canto dela era onde todas as pessoas deveriam escutar Necessito, vou fazer vídeo para vocês também Porque eu já quero ler isso aqui tudo amanhã mesmo Então é isso pessoal Esses foram os livrinhos que eu acabei comprando aí Numa promoção da... Eu ia falar Black Friday de novo Não é possível Se esmerca a Black Friday A Amazon Esse aqui eu acho que eu paguei Acho que menos de 20 reais Tenho certeza que eu paguei nesse livro Conta aqui embaixo se vocês já leram Um desses livros Se vocês gostaram algum desses livros Se vocês têm vontade também de ler algum desses livros Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se previdam, se cuidem Fiquem em casa Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau